Fala seus medonhos, beleza? Fazer um vídeo aqui pra vocês, ó Explicando como é que eu tirei uma dor nas costas, tá bom? Rimawari, vai te agitá, tche Que coisa séria Tá? Tava uma baita dor nas costas aí, uma travada agora Segunda-feira passada, fiquei uma semana com dor Aí ontem eu tava fazendo um alongamento ali, me esticando E pum, aí dei um estralinho nas costas Aí eu vou mostrar o que exatamente que eu fiz, tá bom? Presta atenção É esse movimento, ó Tem que ser um lugar alto Vocês vão botar a perna aqui, ó Fazer isso aqui, ó Essa posição Aí daqui, deixei esse cotovelo cair assim, ó E olhei pra lá, ó Um lugar assim, botei ali, pá Botei aqui Escorreguei o cotovelo Meio que... Ó, visto que eu dei uma torcida, né? E olhei pra lá, ó Pum, daí minha coluna deu um estralinho Pro outro lado é aqui, ó Botei a perna Esse aqui até tá... Podia ser um pouquinho mais baixo Podia ser aqui, ó Bota o cotovelo aqui, ó Bota os dois, ó Aí deixa escorregar esse aqui E vou olhar pra lá, ó Mas esse aqui eu posso até usar uma... Dá uma puxada aqui assim, ó Pode até também... Eu lembro que eu fiz isso aqui Eu botei o quadril um pouquinho pra frente, assim, ó Aí a minha coluna, ela... Deu um estralinho Última vez, ó Bota a perna Apoia Vai pra frente o quadril Deixa cair aqui Apoia o outro Dá uma leve puxadinha, assim, ó Inspira Solta o ar E alonga Cara Eu já tinha... Um amigo meu tinha dado uma estraladinha no meio Mas eu senti que a parte de baixo ainda da coluna ali da lombar Tava travada Aí isso aí destravou a minha coluna Tá bom? Então Tá aí a dica Mais uma dica do canal Valeu, Susmu Quirana Qualquer dúvida escreve aí que a gente tá junto, tá bom? Agora eu vou jogar aquele dardo aqui, ó É nóis Beijão a todos aí Feliz dia dos amigos Feliz dia dos amigos Uh, uh, uh